E aí galera beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre extração de rosto novamente, eu já tenho um outro vídeo que a gente fez a animação do rosto, fazendo a separação, aquele efeito tipo robô, e hoje eu vou mostrar como fazer esse efeito aqui, como você extrair a boca, extrair os olhos, aqui no caso a gente está usando um retângulo, a gente pode até diminuir a opacidade aqui e ajustar, vocês podem até fazer um efeito nesse estilo. Alterando a cor da boca e deixando esse tom sobre o restante da pele. Bom, basicamente, vamos lá. Ah, eu tenho aqui a animação também, quando eu abro a boca, tem um zoom aqui na boca e nos olhos. Bom, basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos começar. Vou descartar esse projeto, criar um novo Ok, vamos lá. Primeiro a gente vai criar O nosso face mesh Vou adicionar aqui Chamar de face material retouch A gente vai estar fazendo a retouch aqui da pele Ok Vamos lá. Primeiramente, vocês iam precisar usar o Photoshop, tá? E fazer os desenhos da boca e dos olhos, mas como eu já ensinei isso Se você não viu, você pode voltar lá nos vídeos, tá? Pra você assistir Eu já vou pegar o que eu vou usar de maquiagem Os dois vídeos de maquiagem Ensinando a fazer sombra É, um vídeo só, né? Na verdade Ensinando a fazer sombra e ensinando a fazer a boca A gente vai usar ele aqui A gente vai adicionar aqui o nosso Mais um face mesh E mais um Esse primeiro face mesh aqui É o retouch Esse segundo face mesh A gente vai chamar de face mesh de olhos E esse aqui vai ser o face mesh boca Agora vamos começar a criar os materiais A gente vai vir aqui na textura da face, né? E ativar o texture extraction E agora a gente vem aqui nos olhos Cria um novo material Chamar de material olhos A gente vai mudar aqui A gente precisa vir aqui no nosso face mesh antes, tá? E desativar os olhos e a boca Então aqui no material olhos A gente vai mudar pra flat E vai pegar o face texture Ok Agora a gente vai vir aqui No face mesh boca Adicionar um novo material Material boca Mudar pra flat E adicionar de novo A textura do rosto Bom, agora que tá o segredo, tá, galera? A gente já tá aqui com o material olhos Material boca A gente vai vir aqui no material olhos A gente tá usando a textura da câmera, tá? Como textura E aí a gente precisa adicionar um alfa O alfa o que é que vai ser? Ele vai ser o recorte A imagem que a gente colocar Ele vai fazer o recorte pra gente No caso aqui A gente vai estar usando Os olhos Que é esse aqui E aqui na boca A gente vai adicionar o alfa Que é a boca Então Aqui vocês já podem perceber o recorte, tá? Só que Como tá na mesma escala Ele não vai ficar aparente aqui Então a gente vai Ctrl Alt P E a gente vai começar a criar a nossa animação A gente vem aqui em Face Tracker Interactions Create Path E vai ser no Mouth Open Então quando a gente abrir a boca Ele vai ativar a ação aqui A gente vai adicionar aqui Um Animation Aqui Esse Animation vai fazer um transition E essa transition A gente vai ligar na escala A Face Mesh Boca E Face Mesh Olhos A gente quer que comece em 1 E termine em 2 Ok, então assim que a gente abrir a boca Ele já vai fazer essa animação Com a duração de 1 segundo Fazendo a transição Entre a escala 1 para a escala 2 Vocês podem ver que ele fez o zoom E a imagem manteve O que a gente precisa fazer Para que ela volte A gente tá usando aqui Esse pulse Que tá falando quando tá ligado E quando tá desativado Quando ele tá ligado Ele vai ativar a animação E quando ele está desativado A gente quer que ele faça o reverso E no caso Ele vai abrir Fechou a boca Ele vai voltar a animação Basicamente é esse movimento Que a gente quer Ok Agora vamos supor Que a gente quer que a boca Fique mais colada Nos olhos Então a gente vai criar um transition Vai vir aqui Face Mesh Boca Vamos pegar a posição E aqui agora a gente precisa Zerar os valores E entender o que a gente quer Que aconteça A gente quer que quando abrir a boca Ele suba mais pra cima Então a gente vai alterar aqui Pra 0,1 Não no start No end 0,1 Vamos selecionar os dois materiais E desativar aqui Tá Essas duas opções Vocês podem perceber a movimentação A boca também está subindo E ficando mais próxima Aos olhos Tá Ok Agora Vamos adicionar aqui um retângulo A gente vai chamar de material Background A cor dele vai ser amarelo E a gente vai usar ele como flat E agora a gente vai pegar o canvas aqui E vai arrastar lá em cima Pra cima do face tracker E pronto Então basicamente pronto o nosso filtro Você pode colocar um objeto 2D Aqui dentro do seu face tracker E ele vai manter a forma aqui Como se fosse um objeto Por exemplo Vamos adicionar aqui um plane Você arrasta ele aqui pra trás E pronto Você consegue configurar do jeito que você quiser Aqui algum objeto atrás da boca E dos olhos Só que aí você tem que adicionar também A escala dele aqui pra aumentar Junto com os olhos e com a boca Bom galera O vídeo de hoje é isso Se inscreve aí no canal Deixe seu like Se você gostou do vídeo aí Não esquece de deixar o like É muito importante E qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E valeu galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau